Secretário-Geral do Partido HDT, Norberto Pinto, que fez a conferência da imprensa sábado e semana e a sede do Partido HDT, Tetre Manuaman Beduco, relaciona o suspeito terceiro em bandeira HDT ou bandeira RTL e o governo de ser livre. Norberto já tem, o Ministério Público tem que ser o caso, mas o HDT considera o caso, o que vai ser. O Ministério Público tem a total importância para o problema desse bandeira RTL, ASDT, Rol Nacional e a residência fundadora ASDT. Autor de Amitemi, número 5, desse bandeira RTL, o Sr. Ildefonso de Jesus Nunes, o Ministério Saudita, Serviço IHA, Hospital Nacional Guido Valdarres. O Sr. Antônio de Jesus Nunes, o autor, o Sr. Nairuanemac, o Sr. Antônio de Jesus Nunes, o Serviço IHA, o Serviço IHA, o Serviço IHA, o Serviço IHA, Comissão e a Homenagem, e o Sr. Nairuanemac, o autor principal, o LITESI BANDELA RIN, ASDT, o Rol Nacional IHA, o SIDERI, mas o SIDAU, que é a sanção, o Ministério competente, não se abandona suspeito, o que é o Herói Bob. Estratura Partido IGTN lamenta suspeito Sira Nebe, mas respeita símbolo no atributo partido no Nassau Nyangne, lehetan justiça to o inloro. O SIDERI, e a sanção, o SIDERI MANEBE, VETERANOS, se Itaboh Cira lagosta o Partido IGT ite, os Itaboh Cira iha intenção, o autor carrega iha intenção, ba eiha botjilukruma, então intenção, ba ida nebi Itaboh Cira retene, ba ida diba VEN Bandeira RTL e o partido AGTN, Harry e a Louron Sanulo Ressinhar, Fulano Outubro, Tinarian Rua, Rua Nulo, Nohetan Estragos e a Louron Tolunulo Ressinhar, Fulano Outubro. Zênia Fernandes, Lamberto da Silva, GMN.